Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo, para compartilhar mais um conhecimento e hoje a gente vai falar a respeito de manutenção e a respeito de algumas dicas que gostaria de dar para vocês, tá bom? Fique até o final! 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 Fique até o final!